Olá! Boa tarde! Seja bem-vindo a mais um capítulo de Produção e Performance comigo, Francisco Velázquez, aqui na Digibam, na BAM TV. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem importar packs com formato Machine, da Native Instrument, Machine. Seja bem-vindo a mais um capítulo de Produção e Performance. Ok, eu vou mostrar para vocês como vocês importam packs que tenham formato Machine. É importante que vocês aprendam a importar esses formatos para que depois vocês tenham eles expostos na sua Machine da mesma forma que eles colocam a biblioteca da Native Instruments. Dessa forma, vocês poderão aceder depois à informação desses pacotes de uma forma organizada igualzinho que estão os pacotes da Native Instruments. Aqui, por exemplo, como vocês veem, eu tenho vários pacotes, né, que são os pacotes que eu mais gosto, assim, de usar da Machine. Seria esse circuito Allo, Dark Pressure, Gibi Porsche. Se eu quiser, por exemplo, entrar nesse pacote da Dark Pressure, vocês veem aqui que eu tenho os kits, os loops, multi. Aqui eu poderia entrar diretamente e carregar os kits que já estão, como vocês sabem, já diretamente samples, né, que eu poderia colocar com ou sim esses patterns já montados, né, que digamos que são pontos de partida para mim poder depois remanejar esses loops ou o que eu quiser. Mas a ideia é que eu posso ter aqui esses kits, esses loops, todo organizado de uma forma muito coerente. Se eu entro aqui em samples da mesma forma, posso entrar no Dark Pressure e ver drums, one shot, então é uma forma muito legal de eu poder aceder a eles. Ok, quando eu importo, ou quando eu trabalho com samples externos, por exemplo, pacotes de loops, que eu posso comprar no Loop Masters, ou Sample Magic, ou qualquer marca que seja vendedora de loops e pacotes de samples, normalmente não aparecem organizados dessa forma, né. Então, para eu poder fazer isso e organizá-lo dessa forma, as marcas cada vez mais entregam os produtos em um formato que se chama formato Machine. Ok, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, como eu disse, a Loop Masters é uma marca que todo mundo acho que conhece, né, porque eles entregam pacotes de primeiríssima qualidade e existe uma marca que eu acho que está, para mim, sem dúvida, no topo do que seria junto, claro, com os pacotes da própria Machine e os expansions, né, da Native Instruments, eu acho que esse aqui seria uma das minhas marcas favoritas, sem dúvida, e ela tem pacotes de primeiríssima qualidade, de house, de tecno, de drum bass, então, seja qual for o estilo que você trabalha, aqui você vai achar pacotes de primeiríssima qualidade mesmo. Ok, aqui como vocês veem, por exemplo, tem o Sulfuric House, né, esse Sulfuric House é um pacote que se eu clico nele, sim, eu já estou vendo ele aqui, ele tem aqui vários formatos, eu posso comprar o formato normal, tipo, como sempre foi, One-Shot, Samples e tudo mais, aqui eu posso colocar Ableton Live, que ele vem, digamos, otimizado para eu usar esse pacote com June Rex, como vocês sabem, o Ableton trabalha com June Rex, né, e Machine também é um outro formato que eles cada vez mais entregam, é esse formato, digamos, já pronto para usá-lo com a Machine, com a controladora da Machine, que é o que eu vou mostrar para vocês como se importa, ok? Beleza, o que eu tenho que fazer, eu vou carregar aqui um novo novo para tirar tudo isso aqui, certo? O que eu tenho que fazer é duas coisas, o primeiro, eu tenho que ir no meu HD, é claro, né, e ver aonde que está, eu coloquei esse pacote que eu comprei, Sulfuric House, eu coloquei aqui no meu escritório, na minha mesa, ok? O primeiro que eu tenho que saber é aonde que eu preciso colocar esse pacote, esse pacote, eu preciso copiá-lo, sim, e levá-lo até usuários, users, sim, no Mac, eu não uso Windows, quem, às vezes, usando Windows, vai me desculpar, porque eu não uso Windows, eu uso Apple, então, no Apple, eu sei onde é, mas, normalmente, quando você compra o pacote, ele te explica nas instruções como é que você importa também, onde que está a ruta, né, dentro de Windows, aqui você leva no Apple em compartilhos, em compartilhado, sim, e aqui em compartilhado, users compartilhado, é onde aparece toda a biblioteca da Native Instruments, eles colocam tudo que você tiver instalado aqui, exatamente aqui que aparece, beleza, o que eu tenho que fazer é copiar isso aqui, pegar, sim, aí copio, ok, beleza, copiei, maravilha, uma vez que eu já tenho depositado esse pacote de samples lá, o que eu tenho que ir aqui, nas minhas preferências, sim, eu vou entrar aqui nas minhas preferências, nas minhas preferências da machine, o lance é importar esse pacote, sim, porque na hora de importar esse pacote, já a machine entende essa linguagem própria da machine, como esse pacote está disposto, e vai aparecer da forma que a gente viu antes, como os pacotes da Native Instruments, eu tenho que ir aqui na biblioteca, sim, library da machine, e aqui tenho, claro, o pacote factory e o pacote user, esse aqui é o pacote factory, que é o pacote da Native Instruments, que contém todo o conteúdo que a gente viu antes nas pastas do HD, sim, de usuários, users compartilhados, e aqui no user é onde eu tenho todo o conteúdo que eu quero importar, ok, beleza, então, o primeiro que tenho que fazer, aqui, vocês veem que tem add, remove, que agora não aparece porque não tenho nada marcado, né, add, e eu vou procurar essa biblioteca, que era Sulfur House, sim, vou colocar shoes, e ela já me aparece aqui, habilitada. A machine já está entendendo que eu estou importando um pacote de samples com o formato machine, porém, e esse é o grande lance, vocês não vão ver ele dentro da sua biblioteca, organizado da mesma forma que a Native Instruments coloca os seus produtos, até você colocar um alias aqui. Essa é a parte um pouco, digamos, o tip do vídeo, né, vocês precisam colocar o nome do pacote, aí vocês colocam SoulFury, exatamente igual que vocês veem no nome, tá bom? Aí vocês dão um ok, certo? E aqui vocês têm um botãozinho que é Rescan, aí ele vai escanear todo o que seria esse pacote que você está importando, damos um close aqui, e aqui na minha biblioteca, como eu mostrei antes para vocês, eu tenho os pacotes da Native Instruments, também, sim? Agora, se eu dou aqui, que é o users, usuários, sim, eu vou colocar todo o que seria a minha biblioteca. Aqui, agora, já aparece Sulfur House, exatamente da mesma forma que aparecia o pacote de a Native Instruments, ok? Como vocês veem, agora eu tenho os templos já aqui totalmente organizados, onde eu tenho toda a minha biblioteca, de baixos, por exemplo, de shorts. Por certo, essa biblioteca é absolutamente genial para quem está fazendo House, ou está fazendo Jack in House, estilo assim, bem americano, uma biblioteca bem interessante. E aqui tenho os samples, aqui tenho todas as categorias, né, e em grupos posso entrar aqui também e ver exatamente tudo o que eu tenho já importado do Sulfur House. Aqui eu vou carregar um dos projetos que esse Sulfur House já tem, para vocês verem um pouco como é que soa esse pacote. E como eu disse, é simplesmente isso. Aqui eu já tenho meus projetos, aqui já tenho a biblioteca da Sulfur House, com todos os meus templos já organizadíssimos, da mesma forma que a Native Instruments faz para os pacotes deles. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês usem esses pacotes da Nice Audio e outros mais que tem por aí no mercado, porque são bem legais. Eu vou estar disponível para vocês em Produção e Performance, arroba, djban.com.br. Até mais, beijos, abraços.